Se você chegou aqui é porque você tem interesse em como abrir uma banca de aposta esportiva ou como funciona. Vamos aprender sobre o que é ter uma franquia na Liga Brasil na sua cidade e como ganhar dinheiro com ela. A Liga Brasil é um site de apostas como a Bet365, a Sporting Bet, mas ela te dá a possibilidade de abrir uma franquia na tua cidade. Qual a vantagem? A Liga Brasil é uma empresa conhecida no Brasil inteiro, então quando você abrir sua banca e começar os seus trabalhos será bem mais fácil, já que a Liga tem diversos conteúdos no Instagram, Facebook, Youtube e que já é uma empresa segura e conhecida. A vantagem de ter uma franquia é que o preço é bem menor que o mercado. Já explicando sobre isso, quando você abre uma conta na Liga Brasil, você paga uma mensalidade e tem acesso a um site, que é o da Liga Brasil. Com esse site, você vai vender as apostas aos seus clientes, de forma física, pessoalmente ou até de forma online. Recebendo o valor das apostas, você paga a comissão dos cambistas, que são seus funcionários, isso se você não trabalhar só. Paga os prêmios, que é o valor que seu cliente ganha na aposta, se ele acertar o resultado, e você fica com todo o resto que é seu lucro. Lembrando, todas essas informações e nomes, siglas, você vai aprender com mais detalhes com o presente daqui a pouco. Te conto já já. O que você vende é seu, pode ser 10 mil, 100 mil, só depende de você. A Liga Brasil trabalha com espécie de níveis das bancas pelo faturamento. Como você vai chegar agora, abaixo de 5 mil você ainda fica sem faixa, mas depois você vai crescendo e pode alcançar várias faixas. De 5 mil a 10 mil é faixa branca, de 10 mil a 50 mil faixa marrom e de 50 mil a 100 mil reais é faixa preta. Entrando na Liga Brasil, você já tem direito ao gerador de banner, onde você compartilha por foto os jogos que irão ocorrer com cotação, horário, de forma simples e rápida. Sim, normalmente as outras plataformas e bancas pagam a um design, mas aqui é gratuito. Nós ainda oferecemos um grupo VIP no Telegram, onde você aprende estratégias exclusivas sobre seu negócio e o mercado de aposta esportiva, como administrar, marketing, tudo isso. Está tudo incluso. Agora você vai ganhar um presente que te falei. Você ainda vai ter direito a dois cursos exclusivos sobre tudo isso, para deixar você já pronto para trabalhar, beleza? Está esperando o que? Essa oportunidade é única. E aí E aí E aí